Em 1926, dois imigrantes italianos começam a fabricar munição para caça em um pequeno galpão na cidade de São Paulo. Em pouco tempo, a manufatura cresce. Na Revolução de 1932, passa a fabricar munição militar em grande escala. Quando começa a Segunda Guerra Mundial na Europa, o exército brasileiro passa a consumir toda a produção da empresa para se preparar para uma eventual entrada no conflito. No mesmo ano em que o Brasil declara guerra ao eixo, a CBC adquire uma área de 1 milhão e 800 mil metros quadrados, que mais tarde seria a sede da empresa. Em 1966, a CBC entra no mercado internacional inicialmente exportando espingardas de um cano para os Estados Unidos. Foi um sucesso imediato. Mais de 1 milhão e meio de unidades foram vendidas. 1990 foi o ano que marcou o início da internacionalização da empresa. A CBC cria a marca Magtech e uma empresa de distribuição nos Estados Unidos. Treze anos depois, a Magtech consolida sua presença na Europa com um novo centro de distribuição em Hamburgo, na Alemanha. O próximo passo nessa direção é a compra da MEN, tradicional empresa alemã produtora de munição para defesa e segurança, com presença marcante no continente europeu. Em seguida, a CBC adquire a tradicional empresa da República Tcheca, Selye Ebelo, fundada em 1825 e referência mundial na indústria de munição. Em 2015, a CBC adquire o controle acionário da Talos, um dos maiores produtores de pistolas e revólveres do mundo. Hoje, a CBC avança como um dos principais fabricantes mundiais de munição. Forças policiais e forças armadas de todo o mundo, incluindo os países da OTAN, utilizam o produto CBC, assim como as forças de paz da ONU, os famosos capacetes azuis. Nos cinco continentes, nesse exato momento, tem alguém usando um produto CBC. Civis, por esporte, por estilo de vida, para defesa pessoal. Policiais, na defesa da lei e da ordem. Militares, na garantia da soberania nacional e na cooperação com países amigos e com missões de paz. Forças especiais, no combate ao terrorismo. Nesse momento, nos cinco continentes, a CBC está presente, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança de milhões de pessoas. A CBC tem trabalhado quase em silêncio, buscando por meio da clareza de objetivos, da transparência, da firmeza de propósitos e da valorização de seus recursos humanos, tornar-se uma empresa que seja referência global de excelência e sucesso. Produzimos com tecnologia e qualidade, que se fizeram reconhecidas em todo o mundo. Trabalhamos buscando a evolução contínua em todas as nossas atividades, com a firme convicção de manter a posição já conquistada e superar novos desafios.